Aqui ele esqueceu o namorado, né? Vai ajeitando direitinho o ar com o olho, porque fica... Oi, meninas! Oi, meu amor, tudo bem? Amor nada! O que é isso, Marcelo? Por que você tá vestido assim, trabalhando de servente? Você tá vendo aquelas meninas lá atrás? Aham. Então, elas querem conhecer o engenheiro. A partir de hoje, você vai ser o engenheiro. Mas como assim? Eu não tenho nem ensino médio. Como é que eu vou passar por um engenheiro? Eu não tenho esse conhecimento todo. Ah, já que agora você me apresentou engenheiro, vamos lá pra eu conhecer ele, porque eu não quero ficar mais junto com o serventizinho. Ah, eu não quis dizer isso, né? Ah, eu quis dizer nada. Me acompanha. Vamos lá, então? Pode ir. Por que você mentiu? Eu sei que você é um engenheiro. Bem, eu já andei reparando no nosso namoro que ela tava de olho no meu dinheiro. E hoje, depois que ela chegou daquele jeito, desmerecendo um trabalho digno, me julgando por causa disso, dizendo que vai terminar e quer conhecer outro na minha frente, agora que eu vou fazer isso até o final. Você vai deixar ele falar assim comigo? Quê? Como assim? Servente? O que que tá acontecendo aqui? Ah, caramba, o que que você não entendeu? Você não foi bem despertona, né? Exatamente, servente. O primeiro lugar eu sou. Então, é por aí mesmo. Eu acredito que você fez isso comigo. E você? Nós somos namorados. Não sou homem namorado. Nós éramos namorados. Você é uma traidora. Mas pode deixar, que eu vou acabar com você. Não parece que eu tenho medo.